É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Madelão! Já chutei o balde, liguei os contatinho Pra quem tava esperando eu só ficar sozinho Não quero mais saber de relacionamento Agora é só beber, é só fumar e arrebento Já chutei o balde, liguei os contatinho Pra quem tava esperando eu só ficar sozinho Não quero mais saber de relacionamento Agora é só fumar, é só beber e arrebento Mais um lançamento do Burila Azevedo É o Viii Ah, moleque tá pica no Youtube, pô Burila Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6... Tchau, tchau, tchau